BIS NADAMASA RUSSE DIREÇÃO VATULAR E DILE RETAM ASSALTO RUSSE GRUPO CRIMINOSO BALUN IHA HERA RUDE TUDARAHUM CARETA VIDRO ODA MATAM PARTE LIMAN CARU INCLUIS ANELA VIDRO PARTE LIMAN LOS NO CARU BALUN TUIR CONDUTOR BIS NADAMASA SISTO SOARES ATEDEN SIR RETAM ASSALTO IHA DOMINGO TUCUTOLU MADRUGADA HORAS TIMOR-LESTE IHA ARREA HERA SISTO SOARES USUBA POLÍCIA ATU CAPTURA GRUPO ORGANIZADO CIRANÉ RUDE IBELE SUCMETE BA PROCESSO INVESTIGAÇÃO TUKU RULA LORRAIK AM HUSI WAATLARI MAI TAUMA IHA HERA NE TUCUTOLU MADRUGADA TUCUTOLU MADRUGADA DEPOIS AMI MAI TUMA IHA HERA NE A MI HASARU KERAS GRUPO BODIDA AN ASSALTO AMI IHA HERA NEBA MABE EMA NE HFO GRUPO MAK MAI NBAY MARI PARTE LIMANIA BIS NERSE SIRA HARUKA NAMTUNE HAUKA AMI ATU HAMATI KARETA MAMI LAHA MATE NEBE AMB SLA HAMATI AMI HAMRIKIN IHA KATANA HODI AY FATUK TUDARAH AMI NIA CARETA e depois estrago a mim e a ver para a minha coroa a mim é umaF Soul Negri que eu praticamente as pessoas e vão sempre quanto desistindo a minha pesquisa e a minha coroa só que tem um pouco disso a minha coroa então a minha coroa mas de vida dou pra nós a Maria Menezes atuaria uma oportunidade se a остановita que seja a casa bem a minha coroa E aí, Fatou, onde tudo dá para a carreta-bisne. E aí, Fatou, onde tudo dá para a carreta-bisne. E aí, Fatou, onde tudo dá para a carreta-bisne.